Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou brasileiro, deixa eu falar uma coisa, quando eu falei que eu inventava o patriotismo dos brasileiros, o patriotismo, o patriotismo, não mais do que isso, eu não invento a loucura deles por dinheiro, nem nada disso, eu não invento isso, eu invento deles, eu invento deles o patriotismo, só isso. Só isso, só isso, nada mais. Só isso, e o Cleito me falou o que? O Cleito me falou assim, e eu não sou patriota o suficiente para estampar a bandeira do Brasil a qualquer tempo, não só na Copa do Mundo, mas a qualquer tempo está usando a camiseta do Brasil, qualquer roupa do Brasil. Eu não nego, eu não nego, não só nada. Não só, não, tipo, não isso como a gente fala, não só, só só, só só. Ué, é só tu que fala? É só tu que fala. No Brasil a gente só estampa a nossa bandeira quando é na Copa do Mundo, tá ligado? Tô ligado? A gente só estampa a nossa bandeira. Eu sou do Uruguai, Rio Grande do Sul é a província do Uruguai. Deixa eu falar! Para! Para! O Cleito me falou bem assim, eu também! Deixa eu falar o que o Cleito me falou. Ele falou assim, eu também! O Brasil só esportou o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, o Brasil está explorou o Paraguai, o Paraguai e a Argentina, o Brasil explorou o Paraguai. Paraguai é o Paraguai, o Brasil, que é hoje, o Cleito me falou que isso também não é patrioteca. atleta aia e aí no palco de um garoto o carlho é um... a doutora e de novo a equipe o governo é bem mais bem na hora de ter uma ideia é melhor de ter uma nova aquela aterroia é o que eu tô na hora do brasil ela vai ficar no barro a água não estou dizendo que o senhor não é a prova de ser a dor ae a sombra que a melhorar a rede achada naquela época do governo o brasil nunca se aproveitou desses países, vai dizer que não? o brasil nunca tirou promete disse que no canagóia e no uruguai? nunca, como todo mundo no mundo capitalista eu não sou patriota o suficiente eu não sou patriota o suficiente eu não vou, eu não vou esperar o cidadão... eu não vou falar eu não pipeiro eu não peguei eu não peguei eu quero, eu não tocaria em Brasil para morar em lugar nenhum. Posso falar? Por que para falar? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Porra, só me fala, caralho! Eu vou morar definitivamente. Eu vou morar definitivamente. Não ia passar dinheiro. Sempre quando me dão dinheiro. Tem que não ir lá. A gente se enriqueceu. Vamos passar dinheiro. O Brasil nunca tirou proveito de cima dele. Tirar proveito é uma coisa. Tirar proveito é uma coisa. Tirar proveito é uma coisa. Não vai ser puxado para gastar. Posso falar? Posso falar? Eu posso falar? Vai, gremista! Sabe o que eu posso falar? Vai, Fá! Vou acordar contigo. O cara ao contrário não dá! É o ministro! Vira de volta! Tem muito brasileiro que vivem falando aqui mal do Brasil pra caralho. Daí quando começa a Copa eu sou brasileiro. É. Bate no pé. E quando ganha então... Larissa hoje tem vergonha do Brasil. O Brasil enriqueceu o Brasil. Daqui a 10 anos o Brasil pode se tornar realmente a potência mundial que eles estão falando. Quem? Quem? Que o Lula... Eu vou ter orgulho! O Lula... Eu não tenho orgulho do Brasil. É da violência que o Brasil tem. Só isso. Mas tem a cultura que... Na cultura eu não tenho nada contra mesmo. Nada contra. O Lula foi considerado a figura do ano. A 100 pessoas mais importantes do mundo... Saiu na revista Forbes. Isso. O Lula é o homem mais importante do mundo. Dei... Eu sei por isso. O Lula não faz a violência. Eu não discrimino nada. Mas o Brasil enriqueceu o país do Rio Grande do Sul. A agricultura. Nada disso. Eu discrimino só pelas mulheres. Se não fosse o Rio Grande do Sul, o Brasil não era nada. Para! Para! Cara, eu acho que tu acha que o Rio Grande do Sul fosse sozinho. Eu acho que o Rio Grande do Sul fosse muito melhor do que o Brasil. Eu também. O professor Elias. O que tu acha, Tito? O Rio Grande do Sul todo acha que o Brasil seria melhor se o Rio Grande do Sul fosse sozinho. Porque são um país independente. Eu não perguntei. Eu não perguntei. Esses são os melhores do Brasil. Me desculpa, mas o Rio Grande do Sul o resto do Brasil eles não tem. Ela é o afinal do estado. Eu não vejo nem o fator. Eu não vejo nem pouco. Esse foi ali, Arias. Olha aí o St. a Sonjavelha. É a patriota. É a bonita. Ela é a patriota do Brasil. É a rapelha. Dá para a vida noки. Você já está com a vida. Ela é o mais caro. Eu sou do Nordeste. Eu sou uma cabeça chata e ignorante Então, eu gostaria de saber O que é que o Rio Grande do Sul tem Que o resto do Brasil Não tem e não poderia ter Não tem nada Calma, calma, calma O que eu queria saber Era o que o Rio Grande do Sul tem O que o resto do Brasil Não tem e que não poderia Beleza cultural Beleza natural Beleza cultural Tem que ter uma beleza cultural É uma agitinha fugida É o que eu tenho com a cabeça chata A única coisa E ainda fica em pé, viu A única coisa que o Rio Grande do Sul Não precisa nem segurar A única coisa que o Rio Grande do Sul Tem que o Rio Grande do Sul Jamais vai ter É patriotismo É, isso aí sim Não é patriotismo Vai rir Vai rir Vai rir Vai rir É o orgulho de terá sido lá O orgulho de ser de lá O orgulho de poder É se achar, né Porque em São Paulo não tem um hino Quantas vezes você foi no Nordeste? Tá, canta o hino do... Canta ele do Tentado Não, como? Não, não, não Não, não Não, não Eu tenho um hino do Brasil? Não, não Eu tenho um hino do Brasil todo 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 Não, não Canta tudo Não, canta tudo Eu quero saber Vai, vai Eu sei o do Brasil Não Não, não Canta Tá, não precisa ser Só me canta Porque você me perguntou Eu canto um pouquinho do Rio Grande do Sul, então Nós somos um país independente São como uma província do Eduardo Canta, você sabe, tá? Eu não tenho uma pessoa que eu tenho Eu não tenho uma pessoa que eu me falar Que não sei Não sei o do Brasil E não sei o do Brasil Não sei o do Brasil mas ele só sabe cantar isso, o hino do Brasil não sabe eu canto lá do Sergipe e vai e canta eu não sei pra que você vai cantar o hino do Brasil na cidade? eu vou cantar o hino do Brasil agora eu vou cantar o hino do Brasil agora eu vou cantar o hino do Brasil eu vou cantar o hino do Brasil vai mas o certo é que nós estaremos com o redor do Brasil cala a boca sempre ando de glória o cara sabe falar o cara sabe cantar o refrão do hino do Brasil sabe cantar tudo que refrão? acabou o hino já cantar o refrão acabou o refrão cantar o refrão cantar o refrão melhor querendo bandeira Sergipe ah consegue desenhar bandeira Sergipe toda 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 sabe o que eu acho do Rio Grande do Sul? eu acho errado é o estado mais bairrista que existe no Brasil é 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 e ela vai dar a volta o mundo é muito bom o do outro motivo de um lugar que o lugar do mercado por o 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 Eu não conheço ninguém. Eu não sei, eu não conheço ninguém. Eu não acho que o cara te fala minha cabeça chata. O que eu estou me falando? Ah, da Paraíba, né? O que eu falo? De toda Paraíba, meu! De toda Paraíba! Brasil é um todo no Brasil por isso. Os alemães foram ser cogeado no Brasil, no Brasil, no estado sexual. Porque era a terra mais fria, como eles estavam acostumados. E o resto do Brasil foi contra o Rio Grande do Sul por ter deixado eles fazerem isso. Por ter adotado eles, entendeu? E todo o Brasil, o resto do Brasil foi contra isso. E a maioria dos alemães falavam lá. E aí que começou, aí que começou essa divinação do Rio Grande do Sul. Eu não tenho nem contato nenhum com gente do Sul. Eu não tenho nem contato nenhum com o outro dia. Eu odeio os alemães. Você é brasileiro? Eu odeio os descendentes de alemães. É brasileiro. Odeio os descendentes de alemães que acham que são alemães. De verdade. A maior parada gay foi maldade. A maior parada gay foi maldade. A maior parada gay foi maldade. Gente, tem gay no mundo todo. Não adianta. Ai, gays de todo mundo. Não precisa dizer quem tem mais... Todas as cidades tem falado gay e é o máximo. E cada parada é uma parada é o Brasil. É. O Brasil é gay. O Brasil é o Brasil inteiro. Abraça o Brasil inteiro. Pronto, Mel. Fica desperdado, Rodrigo. Isso é isso. Ah, é. Vai de fuder. Brasil é Brasil. Pense no Brasil como um todo. Isso é um fronco. A única coisa que eu sei é que eu concordo. Os cariocas e os polistas, o sonho deles é ir para Salvador. Por isso que eles estão lá. Eles querem e vão. Sem preconceito, sem nada. Eles gostam e vão. Tipo, porque Rio de Janeiro e São Paulo é pra coisa. É, mas Rio de Janeiro e Salvador é a mesma coisa. São Paulo é a coisa de alegria. É, não temos essa prescisa de discriminar ninguém. Que a Alemanha, que a Itália fosse comprar uma terra com o Brasil por causa daqueles que fugiram.